Bora, meu filho, coja, menina. Oja, coja, menina. Bora, bebezão. Bom dia a todo o grupo aí, do primeiro a outro. Bora, meu amigo Tássio. Sua ferramentinha foi sua. Oja, coja, coja, amigo. Tô por cá, viu? O chatô da mãozinha gessadinha tá por cá. Cuida, cuida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.